Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! E bem-vindos a mais um vlog, isso mesmo, mais um vlog, um final de semana aqui no sítio. E a gente tá chegando e eu trouxe vocês pra fazer companhia nesse final de semana aqui comigo, tá bom? E olha só quem tá aqui no meu colo, quem adora passear de carro, a Dolly, dolly, não vira cara não, o que é isso? Então gente, vem comigo, bora passar esse final de semana junto e eu vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Chegamos e olha só, já estou aqui, a gente já descarregou nossas coisas, agora estamos aqui descansando, e ela também tá aqui descansando com a gente, né Dolly? Ah, muito cansada, correu atrás de bolinho o tempo todo, gente. E agora eu vou bater o mousse de maracujá pra ficar geladinho pra gente comer mais tarde, e eu vou levar vocês comigo pra gente bater esse mousse junto, então vem comigo. E quem pediu um doce esse final de semana? Verdade, quem pediu mousse? Eu. O marido, disse que tava com vontade de comer mousse de maracujá, gente, então eu vou bater um mousse aí, simplesinho pra gente, mas eu tenho certeza que vai ser uma delícia, amor. E antes disso, mostra a nossa santinha aqui acesa. Gente, que bonitinha a nossa santinha, a gente sempre chega e liga ela, é o altarzinho que a gente deixou aqui, ó, que bonitinho. É, pra Deus e Nossa Senhora abençoar a gente, que a gente tá precisando muito, né, a nós e a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo. A gente precisa de muita bênção, de muita reza na nossa vida, né, pra Deus tá colocando a mão e tá abençoando a gente. Então, bora lá pra essa cozinha, vamos lá. Bom, ó, já vou começar a gravar o nosso mousse aqui pra vocês, ó, então eu vou mostrar pra vocês. Então, pro nosso mousse, que é bem simples, a gente vai precisar de duas caixinhas de leite condensado, duas de creme de leite e três maracujá. Dois maracujá pra gente pôr no mousse e um pra decorar. Então, vamos lá. Vou cortar o maracujá pra gente bater no liquidificador. fazer os nossos sucos. Hoje eu ia fazer com a gelatina, mas eu falei, não, vamos fazer com a fruta que fica bem mais saboroso, né? E fica uma delícia. Prontinho o maracujá aqui dentro. Agora, bora bater. Vamos tampar. Agora, no liquidificador, vamos bater o leite condensado. As duas caixinhas. Aqui eu já coloquei nossos dois leites condensados, um creme de leite e mais um. Duas de creme de leite. E o nosso suco já batido, de dois maracujá. Agora, é só bater. Música Música Prontinho, tudo batido. Agora é só levar pra gelar e esperar gelar pra gente fazer nossa caldinha em cima. Peraí, peraí, peraí. Mas demora muito esse negócio de gelar? Hum, vai demorar, hein? Vai demorar um pouco. Vamos ver aqui na geladeira como que vai ser. Em casa é mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas. Agora aqui, como eu nunca fiz, vamos ver quanto tempo vai levar pra gelar. Depois eu falo pra vocês. Agora já é noite e eu tô aqui fazendo a janta. Tô fazendo um arrozinho, ó, que já tá aqui quase pronto. Que delícia. E aqui eu tô refogando um... Linguiça, linguiça suína, brócolis e couve-flor pra gente temperar esse arroz, que fica tudo de bom. Enquanto o cunhado tá lá fora fazendo um papinho. Vai ser nossa janta. Ó, escuta o burburinho. É. Prontinho, ó. Já misturei. Aqui tem linguiça, couve-flor e brócolis. Nosso arroz já está temperadinho. Olha que delícia. E essa vai ser nossa janta. Agora é hora de dormir. Agora já é 11h10 da noite e já jantamos, já conversamos, já batemos um papo. Agora já estamos aqui no quarto e vamos dormir. Estamos aqui sim, né? Eu e a Dolly, enquanto o marido tá terminando de tomar banho. A Dolinha tá aqui. Já tá aqui no quarto, né, Dolly? Vem cá falar oi. Ah, vai dormir agora? Olha lá, ó. A caminha dela já está aqui. Tudo prontinho. A nossa cama já está arrumada. E só dormir. Até amanhã, gente. Beijão. Prontinho, gente. A gente já acordou, já tomou café. Como vocês viram, o marido coando café. Ele que tava coando café. E a gente já fez uma caminhadinha aqui. Agora a gente tá andando e a gente parou aqui debaixo do pé de jaca. Porque vocês lembram num vídeo anterior que eu mostrei pra vocês que tava brotando um monte de jaquinha. Não tinha nenhuma ainda no pé. Mas eu vou mostrar pra vocês como que o pé de jaca tá agora, ó. Cheio de jaca. Dá um close aí, amor. Olha que linda que tá. Olha só. Tem jaca até lá em cima. Daqui um dia vai ser um perigo ficar aqui em cima. Ela não cai fácil, não. Será? Não cai. E a pessoa? Tá aqui, caiu uma jaca na cabeça. Ó, lá em cima. Vou gravando o vídeo, vem e caiu uma jaca na cabeça. Aí não vai pro canal, vai pra vídeo cacetada. Aí já era. Nem pra vídeo cacetada vai direto pro hospital. Olha aqui, gente. Lembra que você pegou na mão essa jaca? Olha aqui, gente. Eu fiz assim e falei... Tava aqui, ó. Aí eu falei assim, olha, vai pegar a jaca na mão. Na mão. Então nós vamos pegar... Jaca na mão. Colher jaca na mão. A hora que ela estiver aqui, ó, só pegar. Que linda. Ó, aqui ela. Olha que linda que ela tá. Baixinha. Olha aqui embaixo, ó. Essas aqui ainda tão pequenas. As que tão lá em cima tão enormes, né? Não, as de cima elas ficam maiores. Olha só. Mais rápido. Quem aí do outro lado que gosta de jaca? Essa é aquela jaca nem mole nem dura, né? É a média. É a média, né? É. Ela é uma delícia, docine. Olha quantas jacas que tá dando. Tá linda. Vamos continuar a nossa caminhada. Bora continuar a nossa caminhada que hoje é domingão aqui e o dia tá gostoso, hein? No final de semana passado tava um frio. Olha a diferença agora esse final de semana. Vai amor, puxa que cê aguenta. Será? Vai lá, força. Eu te ajudo, eu te ajudo. Correto. Foi? Esse morão tava duro, hein? Ajeitou agora, ó. É, tá certinho. Olha que linda essa cavalo aqui. É do sítio do lado, ó. Que bonito. Estão tudo comendo. Olha aqui, que bonitinho. Vem. Ele tá olhando pra Dolly. Olha a Dolly aqui no chão. Veio caminhar com a gente. Veio caminhar, né, Fia? Ele tá olhando pra Dona. É, cavalinho. Olha só onde a gente tá. A gente subiu, veio parar aqui em cima, no pato, perto da caixa d'água, que é lá da casa. E o marido sempre sobe aqui em cima, pra ver lá em cima, pra arrumar, mas eu nunca subo. Aí hoje ele me desafiou a tá subindo e fazendo pra vocês uma panorâmica daqui do visual, né, da natureza, pra vocês. E ele já tinha me desafiado no outro vídeo anterior, que a gente já gravou aqui no canal, que eu vou deixar a descrição do vídeo aqui embaixo pra vocês, de soltar pipa. E eu fui, dei conta, soltei pipa. Mas eu vou subir e fazer pra vocês uma panorâmica pra vocês lá de cima, tá bom? Então vem comigo. E quantos metros tem, será, Vanessa? Quantos metros? Ah, sei lá, o que é o... 6 a 8 metros. É, 6 a 8 metros. E eu desafiei ela, vamos ver se ela consegue. Acompanha aí, gente. Vamos ver, gente. Vamos ver. Ah, é tranquilo. Pra quem trepava nas árvores da vida, consegue. É tranquilo, eu tô de chinela, hein? Depois vai ter que trazer a câmera aqui em cima. Eu levo e subo também. Ó, gente, tá lá em cima, tá quase no topo. Não é tão alto, não. Não? Só cuidado não tomar choque nesse fio. Ai, não dá choque, não. Não? Não. Prontinho, tá ótimo. Dá um tchauzinho. Mais alto um pouco. Dá pra ir mais. O desafio é no último degrau. Não. Senta em cima dela lá. Não. Então tá, eu vou subir agora. Calma aí. Olha só, gente. Olha só, eu. Eu aqui em cima. Olha a paisagem que linda. Vou mostrar pra vocês. Olha só o visual aqui de cima. Gente, eu subi porque não tem perigo não, viu? Aqui é forte o negócio. Olha só, que lindo. Ó, o maridão lá no chão. Ó, não deixei ele subir. Larguei ele lá no chão. Não, não vai subir não. Olha que visual lindo, gente. Olha que natureza linda. Agora eu vou descer. Olha só, eu. Desafio cumprido? Desafio cumprido. Chega. Yes, yes, yes. Desafio cumprido. Desafio cumprido, gente. Mas é segurança, viu? O negócio aqui é firme, é forte. Eu nunca subi, mas eu tinha certeza que eu ia dar conta. Vamos chegar aqui na casa e agora o marido já arrumou o serviço pra fazer. A gente tem essa porta aqui do banheiro, ó. Tá vendo? Ó como que ela tá, é o banheiro aqui de fora. Então a gente vai arrancar. Ele vai arrancar essa porta, vai tirar toda essa parte aqui, ó. No outro vídeo que a gente fazer, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. A gente vai arrancar a porta, vai arrancar aqui o batente, né, amor? Vou cimentar, fazer o recuado dela certinho e vou voltar ela parafusando no cimento que eu fizer aqui. Aí no próximo vídeo a gente mostra como ela ficou. É, isso mesmo. Só um... É mais serviço. É aqui fora, ó, que fica. Então tá bem... Mas vamos arrumar isso aí. Prontinho, o mousse pronto. E agora eu vou levar lá na mesa pra todo mundo provar. Tem uma cutia lá de baixo. Vamos ver se dá pra gravar. Hã? É, ela fica... Aí o Dolly tá aqui, ó. Vendo a cutia. Olha lá. Calma, eu tô filmando. Vamos ver se dá pra puxar aqui no... No zoom pra vocês a cutia. Vamos ver. Tá lá embaixo, aquela é da cor das árvores. Olha só, gente. Quer ver? Tá meio embaçado. Vamos ver se vai focar aqui pra vocês. Mas ela tá ali, ó. Vamos ver se dá pra focar. Ela tá indo embora. Entrou na mata. Perdi a visão. Ah, tem outra ali, ó. Olha lá, ó. Outra. Quer ver? Tão vendo? Se mexendo? Outra cutia, ó. Vou tentar chegar mais perto pra gente poder ver, ó. Olha lá, ó. Que bonitinha. Se ela me ver, ela foge. Eu vou falar bem baixinho pra ela não ver, ó. Ela tá meio esperto comigo, ó. Ela tá olhando pra cá. Olha lá. Olha lá. Tá vindo mais perto. A cutia tá chegando perto, ó. Ó, uma cutiazinha. Ó, tá chegando bem pertinho. Olha o tamanho dela. Que grande. Olha só. Que bonitinha. Sempre ela vem comer casquinha de fruta aqui que a gente joga. Folhinha de alface. Olha só. Tá pertinho. Não tô falando muito, gente. É pra que ela fique esperta, ó. Senão ela foge, ó. Tá vendo? Que bonitinha. Bom, gente. E esse foi mais um final de semana. Eu espero muito que vocês aí do outro lado tenham gostado de ficar uns minutinhos aqui comigo. Desse outro lado. Não é muito tempo de vídeo, né? Porque senão fica muito longo. São só uns trechinhos do que a gente fez no final de semana. Foi simples, mas graças a Deus foi bem divertido. E com a companhia de vocês aí do outro lado. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E não esquece de se inscrever e dar seu like. Ative o sininho lá. Vamos ajudar esse nosso canal a crescer. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho